Mandei o notebook para assistência e meus dados foram supostamente roubados, né? Vamos lá. Um vídeo do nosso querido Makarov, Filipe Pão. Essa fonte também, porque eu não sabia se você ia... É bem velha, né? Então, o que acontece? Minha prima inventou de formatar, daí ela instalou um monte de tranqueira e ela reclamou que estava muito lento, né? Só que aí como ela vai se desfazer dele, aí ela disse que é só para tentar deixar ele um pouquinho mais rápido, porque depois ela vai dar ele para alguém. Contextualizando, eu peguei o notebook, coloquei algumas informações muito sensíveis e levei para uma assistência técnica. O rei do entretenimento nerd, pô. O rei do entretenimento nerd. Ele fez de propósito, achei que ele tinha, sei lá, mano, fez de propósito. Ele foi, botou uma pasta lá, ó. Nude, nude, só nude foda, deixou na área de trabalho. Sem que a pessoa soubesse, o trabalho seria monitorado para ver se ela faria alguma coisa com essas informações sensíveis ou não, não mexeria em nada. Caso você não me conheça, meu nome é Felipe. Como ele fez isso? Vamos saber também, né? Porque será que ele botou um programa para saber se a pessoa mexeu no computador? Que aí é doideira, né? Botou um nude hipotético. Faço vídeo de informática aqui para a internet faz bastante tempo, então por favor aí, se inscreva, deixa aí o seu like se você gostar do vídeo. Porque esse vídeo, sem dúvidas, é o mais pesado que eu já fiz até hoje. Dá para ver nas modificações? Tem um histórico de tudo que você fez no PC? Mais sensível, provavelmente. E demandou muita energia da minha pessoa. Ele deixou muito claro que ela tem arquivos, né? Pior que eu posso falar um relato aqui? Teve uma vez que eu fui... Eu fui formatar, assim, eu não invadi a privacidade de ninguém. A minha privacidade que eu diria que foi meio invadida aí. O nome da pasta pirocona foda giganté, mano. Não, mas teve uma vez que eu fui formatar o PC de um amigo. E aí o cara me deu o notebook. E aí, pô, eu abri o Google. Abri o Google. E... Quando eu digitei, assim, sei lá, fui procurar Drive, botar, sei lá, P. Tudo que eu digitava na barra de pesquisa do Google, já aparecesse em autocompletar, assim, X-Vídeos, Pornhub, putaria, loiras gostosas. Puta, é tudo assim, mano. Aí eu já pegando notebook com luva, já, né? Porra, foi a situação. Eu não falei nada pro meu amigo, tadinho, né? Mas, assim, tadinho nada. Eu tava vendo... Porra, pelo amor de Deus. A criança, droga. Se os programas que otimizam, sabe? Que a pessoa vai instalando um monte de tranqueira. Mas aí como ela vai doar, ela não vai querer trocar nada. Fernanda, eu vou pegar. Ah, ela instalou um monte de coisa. Navegador walker, avast, não precisa usar avast, não. Usa só o do Defender, já é o suficiente. O maquilativo não aguenta nem a antivíduo. É sério, não aguenta não. Eu tenho rede de gás que atrapalha mais do que vai levar hoje. Não, não, não. Eu pego quando estiver pronto. Sempre assim. Hoje é segunda. E isso. A gente amanhã vai estar pronto. Amanhã? Isso. Preenche o horário, você consegue bem? Acho que sim. Eu deixo pago agora ou só amanhã? Amanhã. Amanhã? Amanhã só que eu acerto a conta de terminação. Beleza, eu preciso preencher alguma coisa? Então, eu vou preservar o arquivo delas. E só a gente removendo. E preciso ativar o Winner. É que nem está ativado. É, para você ver que ela realmente entende bastante. Não, não. Ativar o Winner, que está sem ativação. O tanto de gente que usa o Windows sem estar ativado e usa normalmente o PC, é brincadeira. O seu PC deve estar com o Windows para ativar aí. Todo mundo com a mensagem de ativar o Windows aí e usa o computador normalmente. Não tem essa ideia não. Essa daí pegou meu mal. O Windows está desativado há três anos já. O que aconteceu foi o seguinte. Está lá, ele botou, ele fez a pasta. Caralho, o Felipe, o suco do entretenimento, o Felipe. Aí, ó, minhas fotos aí, ó. Foto aí, ó, rolona. Aí, ele botou a pasta. Eu criei uma pasta de fotos e de vídeos. E dentro dessas pastas tinham fotos de casamento, tinha uma pasta de fotos do estádio do Corinthians, tinha fotos de... Criei todos os arquivos com o relógio do Windows em data e hora diferentes para parecer que são arquivos antigos. Praias e tinha fotos e vídeos que são, assim, muito sensíveis. Ele meteu... Nem a pau. Nem a pau. Nem a pau. Nem a pau, mano. Ô, parabéns. Caralho. Parabéns. O cara se esforçou. Não, parabéns. Ele botou a foto da própria rola no PC do técnico. É isso. Parabéns. Ô, Felipe. Parabéns. Na moral, na moral. Tudo pelo entretenimento, pô. Criou o conteúdo, entregou muito. E tome pau, pô. Muito foda, Felipe. Aí, ó. Sei que vocês me entendem. E todos... Caralho, simples. Todos esses arquivos, eles foram pegos da internet. Ah... Tá ligado? E perfis públicos. Bom, perfis públicos. Não foi nenhum vazamento de alguém nem nada. Então, por exemplo, nas fotos do casamento... Aí mentiu, Felipe. Aí mentiu. Eu catei um monte de foto de gente pública de casamentos que o cenário parecesse. Pra parecer que era o mesmo casamento. As fotos e vídeos mais sensíveis, né? Eles são de uma pessoa só, que também é pública. Caralho, que foda. Que você consegue de graça na internet, tá? Perfeito, perfeito, perfeito. Então, nenhuma dessas informações que eu plantei aqui, elas são sensíveis... Caralho, que cara... Que cara, que foda, cara. Ô, Felipe, muito foda, cara. Parabéns, cara. Não é nada que não era pra ser exposto, tá? É uma coisa que já tá exposta. E na área de trabalho, eu coloquei aquele bloco de notas do Windows, sabe? Aquele amarelinho? Com senhas e logins de diversos sites. E-mail, tudo lá. Pra ver... Nossa, caraca, mandou muito, caralho. Isso é o suco do entretenimento, pô. Se o cara faria... Caraca, Felipe, muito foda, cara. Uma coisa com essas informações. Esse vídeo, ele vai tratar dois problemas gravíssimos, tá? A ideia dele não é esperar que um técnico pegue essas informações e é isso. Nossa, olha lá, o cara mexeu nos arquivos. Não, não é isso. Se ele mexesse ou não, esse vídeo sairia do mesmo jeito. Porque ele vai abordar dois problemas e vai ensinar você a não passar por nenhum deles. Então, explicando sobre o primeiro problema. Eu disse que eu monitorei tudo o que foi feito, né? Como que eu fiz isso? Eu utilizei um keylogger. O que é um keylogger, Felipe? O que é? Fala pra gente o que é um keylogger. É um malware que consegue monitorar tudo o que acontece em um computador. Isso é pago, geralmente, tá? Essas ferramentas, elas são pagas. Tem várias empresas que fazem, vendem de boa na internet. Não é uma coisa ilegal. E quem que costuma consumir keylogger? Pessoas que querem monitorar funcionário, pessoas que monitoram filhos, pessoas que monitoram marido, esposo e tal. E essas ferramentas, elas fazem o quê? Elas permitem que você capture a tela. Elas permitem que você veja os sites acessados. Veja o que foi digitado, né? Capture o que a pessoa digitou no teclado. Grave vídeo. Veja a pessoa... Pausa no vídeo! Pra falar sobre o moletom da loja. Gente, postei no meu Instagram. Falei aqui, eu vazei antes a promoção aqui. Mas, ó, pra todo mundo ficar esperto, a promoção de moletom que vai sair. Vai acabar os moletom na loja, né? Porque vai entrar aí outra temporada do ano. Mas, assim, se você compra um moletom, ganha duas camisetas. Eu já falei aqui. Já falei mais cedo. Então, muito obrigado, John Lodja, pelo... Tá? Só usar o cupom DUASCAMISETAS. Tá aí fixado no chat pra quem quiser, tá? Brabo demais. Então, você aproveita, pega um moletom, lança as duas do Vugnais e Drell e já era. Tá feito, pai. Então, é isso, ó. Aproveita. É nóis. Obrigadinho. É nóis. Tudo isso, um Keylogger é capaz de fazer. O Keylogger que eu comprei e que eu não vou expor aqui pra vocês, e vocês vão entender o porquê mais pra frente, essa ferramenta, ela me permitia capturar a foto. Era só isso. Então, a cada um minuto, esse programa tirava uma foto da área de trabalho, do que tava sendo feito, no caso, né? E enviava pro banco de dados que eu acessava daqui. Foi isso que esse Keylogger fez. E com base nessas informações, teremos um veredito. Aí, aqui, eu separei pra vocês uma cronologia dos fatos, pra que vocês consigam entender exatamente tudo o que aconteceu. Perfeito, perfeito. Lembrando, esse computador foi entregue na assistência às 19 horas do dia 18. E as capturas de tela vão só até às 19 e 47. Por quê? Em algum momento, ele provavelmente ligou o antivírus que estava desativado, do próprio sistema, e isso rompeu a minha ligação com o malware. Eu tinha colocado um antivírus e coloquei permissões pra que esse programa não fosse detectado. Mas como ele removeu esse antivírus e tudo que tinha no computador, que a ideia era essa, né? Que ele fizesse uma otimização, daí eu perdi as capturas mais pra frente. Só que ele ficou mais de um dia com esse computador. Então, eu vou recorrer aqui a outras ferramentas pra ver os rastros que foram deixados, já que eu não tenho as capturas de tela, né? E aí, pessoal, eu usei um programinha chamado USB The View. Caralho, ele tem o plano B! Ele tem o plano B! O que que ele faz? Ele exibe todos os USBs que já foram conectados nesse computador. O pendrive dele foi conectado no dia... Caralho, caralho, muito foda. Caralho, Felipe. Pô, muito foda, Felipe, na moral. 18h às 19h06 e também no dia 19h, meio-dia e 20h. Depois, eu utilizei um programinha chamado Shellbag. O Shellbag faz a mesma coisa do USB The View, só que ele exibe as pastas que foram acessadas. Nossa! E no Shellbag eu encontrei um caminho de que essa pasta teve alguma ligação com o pendrive. Só que aqui eu não posso afirmar, de fato, que isso aconteceu. Por quê? Porque isso acontece às 19h12. Só que às 19h12, no monitoramento, não tem nada. Pode ser que ele tenha rapidamente acessado, copiado pro pendrive e essa tela não foi capturada? Pode ser. Só que assim, o programa não deixa claro se essa pasta foi copiada ou se essa pasta era do pendrive do cara. Por coincidência, ele também tinha uma pasta chamada Minhas Fotos, igual a que eu criei. Tinha sim, Felipe. E acessou dali. Então, esse caminho ficou confuso. Porque, ao mesmo tempo que dá a entender que é do cara, também dá a entender que não é. Entende? Então, nesse ponto aqui, essa prova é 50-50. Ela não incrimina ninguém e também não absorve. Beleza? Espera só um minutinho, gente. Beleza? Voltando aqui. Aí, eu utilizei um outro programinha que se chama Last Activity View. Caraca, o cara grampiou o notebook no máximo, né? Pensa que tá valendo. Mostra tudo o que foi aberto no computador, tudo o que foi exibido, tudo o que foi rodado. Ele é um programa muito interessante pra você ver. Por exemplo, se alguém rodou algum programa de nuvem pra pegar arquivos. E no dia 18h às 19h28, consta que a pasta Praia foi aberta. Isso significa o quê? Que o cara sabia exatamente o tipo de conteúdo que tinha ali. Porque as fotos dessa praia também são bem... né? Essa informação também é importante. Iiiiiiii... Só que assim, eu não tenho ali nenhum registro no Last Activity View de que ele tenha copiado ou mexido em alguma das outras pastas. E por que que isso acontece? Pessoal, muito provavelmente, porque como era um computador muito lento, cheio de tranquilo instalado, algumas informações não foram gravadas... E vá pro reto. ...por conta dessa lentidão. É o que eu acredito, tá? Mas eu não posso cravar isso 100%. Então é por isso que em um programa tá falando uma coisa e no outro esse rastro não aparece. Mas aparece outro rastro. Bom, aí aqui eu vou usar duas ferramentas muito interessantes. Uma delas se chama Erunt. O que que o Erunt faz? O Erunt, pessoal, ele cria uma cópia do seu registro do Windows. E com base nessa cópia, você usa um programinha chamado Windows Registry Recover, que ele abre essa cópia do registro e lá você pesquisa tudo o que aconteceu, tudo o que o Windows marcou. Peguei o nome de uma das fotos comprometedoras da minha suposta prima e pesquisei nesse programa. E dá aqui. No dia 18, às 20h12 e 38, a pasta inteira foi modificada. Aê, rapaz! Aê, bingo! Olha lá, mano, nossa senhora, hein? Foi uma cópia, foi algum arquivo acessado, aberto, eu não sei. Pode ser que seja uma cópia. Pô, Felipe, então você tá falando que o técnico pegou as fotos da sua prima aí, copiou e tal. Então, pessoal, eu não posso afirmar isso porque lá no meu programa de monitoramento eu não tenho as capturas até às 10h e pouco, entendeu? Eu não tenho essas capturas. Eu tenho só até às 19h47. Mano, mas o programa da captura bobeou aí, viu? Então, se eu tivesse lá uma print nesse malware mostrando, ó, o cara catou o arquivo e arrastou pro pendrive, pô, beleza. Calhou, mano, calhou muito aí. Eu posso falar lá, tá vendo? Ele catou os arquivos e recopiou. Isso não é exposto nesse programa, então eu só tenho vestígios de que isso pode ter acontecido. Mas foi o que eu falei. Não é importante aqui se o cara ia ou não fazer isso. Porque se eu levar o PC em 10 assistências, provavelmente vai ter o cara que vai mexer no arquivo, vai ter o cara que só vai olhar, vai ter o cara que não vai fazer absolutamente nada, que esses arquivos não vai nem clicar na pasta, não vai, sabe? Vai ter o cara que vai roubar a peça do computador e vai colocar uma peça inferior. Isso acontece. Mas uma coisa que é interessante é que vocês vão lembrar que eu falei de um bloco de notas, né? Sim. Se você olhar na última foto, não tem mais bloco de notas nenhum. Uh, é verdade. Porque o cara desativou tudo e acabou removendo. Porém, quando eu levei esse PC, ele não tinha nenhuma conta cadastrada no Windows, nenhum e-mail cadastrado. Aí eu levei com uma conta offline. Mas o computador é ativado com o e-mail que estava no bendito do bloco de notas. Então, assim, o cara viu o e-mail, pegou o e-mail, usou para ativar o sistema e, com certeza, viu também ali os outros e-mails e logins que tinha, né? Era login de Facebook, login de Netflix, login de OnlyFans, era tudo. O cara meteu um login de OnlyFans, mano. Ô, papo reto, Felipe. Papo reto. O que vocês imaginarem estava ali? Papo reto, Felipe. Então, sim, o cara teve acesso às pastas e teve acesso ao bloco de notas, mas também... Essa prima aí, hein, mano? Estava ali exposto na área de trabalho, né? Então, o que que fica de lição aqui? Algumas coisas. A primeira delas é que keyloggers, eles são muito perigosos. E eu quis usar um realmente para mostrar para vocês que vocês não devem usar. Por quê? Porque muitas pessoas não sabem da existência desses programas. E, assim, um keylogger, ele é problemático porque imagina que você está na boa fé de monitorar uma pessoa, um filho ou algo do tipo para ver se ele faz alguma coisa ruim na internet. Beleza. O problema é que quem gerencia um keylogger não é você. É a empresa que você comprou o software. A partir do momento que essas fotos, vídeos ou senhas que essa pessoa digita sobem para um banco de dados para que você tenha acesso remoto, quem garante que essas informações são sigilosas? Com uma quantidade absurda de sites com vazamento de dados, né? Empresas grandiosas com vazamento de dados. Esse é o maior problema de um keylogger. Você está comprando uma ferramenta maliciosa para monitorar alguém, esses dados vão subir para essa empresa e vão ser repassados para você. Sacaram? E o que que essa empresa vai fazer com esses dados? Não sei. Pode ser que não faça nada? Pode. Pode ser que alguém invada o banco de dados dos caras de alguma forma e consiga pegar essas informações de milhões de usuários? Pode também. Então é por isso que eu não recomendo que vocês mexam com isso e por isso que eu não falei o nome da ferramenta que eu utilizei e não recomendo que vocês vão atrás disso, tá bom? É uma parada muito sensível e, sei lá, cara, se você está monitorando tua mulher aí porque acha que ela está te traindo, eu acho que se você acha, né, se você já está achando... É, se tu vai meter um keylogger no computador da tua mulher para saber se ela está te traindo, eu acho que já é melhor terminar mesmo, né? Porque seu relacionamento já foi para o saco há muito tempo, então só termina e para com essa frescura... O cara mandou um papo reto. Toma aí na tua cara, tá? E o segundo problema é informações que são comuns, principalmente hoje, né, foram deixadas na mão de um técnico. E isso aqui é muito interessante porque, assim, as pessoas elas não têm muita noção do que é capaz de ser feito num dispositivo... Segura-piu. De armazenamento, tá? Então, ah, mas eu apaguei a pasta, eu removi a pasta, eu tirei, eu excluí do Windows, eu apaguei da lixeira. Cara, todas essas informações, elas podem ser recuperadas, assim como eu recuperei rastros de USB que foi conectado no computador há dias atrás. Então, o que eu recomendo para vocês? Salva essas informações com criptografia. Como você faz isso? Você vai usar uma ferramenta chamada Veracrypt. O Veracrypt, ele cria um ambiente de criptografia e tudo que você joga lá dentro é criptografado e daí você pode mandar para a assistência que você quiser que jamais... Bota fogo, furadeira no HD. ...o necessário que você tem no seu computador. Exploda uma máquina. Ah, Felipe, mas quem é que deixa a foto exposta assim? Tem gente que deixa, viu? Muita gente, muita gente, muita gente deixa foto, histórico, senha, salva. Isso é uma coisa comum, tá? Não é porque você não faz, você aí que tem uma noção de informática que pessoas não fazem. O Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas, meu amigo. Você acha que todo mundo se preocupa com segurança, tá bom? Sobre a criptografia de arquivos, eu tenho uma aula lá no meu curso, na Udemy, né? E eu vou deixar essa aula de graça para vocês. Boa! Se você quiser acessar lá e assistir, quiser comprar o curso depois, compra. Se não quiser, beleza. Se você não tem conta na Udemy e não quer criar, pesquisa aqui no YouTube como usar o Veracrypt, tá? E sobre o problema do Keylogger, eu também tenho lá nesse curso uma aula sobre isso e vou deixar ela de graça para vocês. E se você quiser ver pelo YouTube, você vai pesquisar sobre como instalar este carinha aqui, que está aparecendo na tela, que é um pendrive com antivírus que vai rodar antes do seu Windows. E daí ele consegue pegar todo tipo de ameaça antes que o seu sistema rode. Se tiver um Keylogger na máquina, ele vai pegar provavelmente. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não deixa aí de conferir os links na descrição. Como é que você faz para descartar um HD usado, um pendrive? Curadeira! Tá? Curadeira no HD. Quebra! Você vai pegar o seu pendrive, vai cortar no meio com alicate, você vai pegar o HD e vai estourar o HD. É só assim que você tem informações 100%. Ele falou estourar o HD, tá? Ele não usou aqui um termo técnico de danificar. Ele não falou danificar. Ele falou estourar o HD. Tá? Ele usou o termo estourar o HD. Perfeito? Perfeito? Ah... Tá. Deixa eu só ver aqui. Perfeito. Muito obrigado, Felipe. Tem mais um vídeo dele que a gente pode ver aqui, mas pra gente não ver mais um vídeo dele seguido, né? Tá vendo quatro? Tchau. Tchau. Obrigado.